Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje é a grande final da GetHill 2024. Que campeonato foi esse, galera? 10 milhões de reais investidos pelo governo e tá acontecendo isso, galera. Que estrutura foi essa? Não esperávamos por uma estrutura tão ruim assim, infelizmente, dizendo... Galera, muito atraso, muito delay, muito erro bobo de campeonato que não poderia ter. Galera, muito atraso, mas muito atraso mesmo. Sabemos que um atraso ou outro pode acontecer, mas esse campeonato teve muito atraso, 3, 4 MD3 no mesmo dia. Galera, o que foi isso? Você olhava a agenda e já achava estranho e todos se perguntaram se realmente aquilo ia acontecer. E aconteceu, galera. Tentaram reagendar alguns jogos, mas não deu e teve treta. Obviamente ia ter alguma treta, ia ter alguma desavença e teve por parte do biguzeira a PEN contra a Imperial, galera. Onde ele diz isso aqui no Twitter. Cansado, feliz e decepcionado. Realmente não esperava que a Imperial fizesse o que eles fizeram ontem com a gente. Desde o início do campeonato, PEN, a MIBR e eles tentaram nos ajudar ao máximo. E depois da eliminação deles pra gente na EWC, eles ameaçaram de dar WO na Get Hill se o jogo contra a MIBR fosse pro terceiro mapa. E depois que o campo falou que poderíamos jogar no outro dia SMD3, o que todos sabiam que estaríamos esgotados. Eles não concordaram e fizeram a gente jogar o MD3 que terminou umas 4 e pouca da manhã. Não rolou fair play e boa vontade deles. E já aviso aqui, na próxima se vocês precisarem, não contem com a gente. E o que fizeram foi feio demais pro cenário. Fazer a gente jogar um jogo esgotado até a tarde. Depois de todo esforço que os três times estavam fazendo, foi muito egoísmo. Inclusive, amo o Felipe e tenho certeza que ele não estava ciente do ocorrido. Só não contem com nem ajuda nossa no sentido de boa vontade, porque não vai ter. Felipe, que o Biguzeira citou, é o CEO da Imperial, o dono da Imperial, e ele responde a ele dessa forma. Biguzão, falei com o El pré-jogo e vou esclarecer algumas coisas da nossa parte. De fato, não estou presente no campeonato e não sabia de tudo em tempo real. Desde que aceitamos o invicto da Get Hill, após muita negociação, pois estávamos com conflito no calendário por conta de estarmos no primeiro grupo da Pro League. Foi o compromisso do campeonato acabar com a agenda marcada. O que não vai acontecer nem de perto. O que eu sei é que o jogo estava marcado para duas horas da manhã, ontem. E o que chegou para mim é que a organização queria adiar o jogo para hoje. O que, na opinião do time e na minha também, não seria justo. Pois, além de estarmos lá esperando, era checkmate para a gente. Pois, com mais ou melhor de três hoje, seríamos obrigados a dar WO. O que ainda é uma realidade mesmo com o jogo acontecendo ontem. Se algo foi interpretado ou falado errado, peço desculpas. Mas, no final, eu acredito que aconteceu da forma que era para acontecer. E como foi combinado. Jogo ontem. E mesmo assim, tem um grande risco da gente precisar dar um WO em uma grande final. Temos voo às seis horas e a final é às quatro. É frustrante. É injusto para a gente também. Tenho o máximo respeito por você, pela PEN e por todo mundo envolvido. E vou continuar tendo independente de qualquer coisa. Sabíamos que ia ter alguma faísca, sabíamos que ia ter alguma coisa, galera. Pela agenda, pelo que o Filipão falou aqui, realmente era impossível alguma coisa não acontecer, galera. Ia acontecer. Aconteceu o que aconteceu. E eu acho que é justo, galera. Infelizmente, está marcado por esse horário. É culpa do campeonato e também culpa das equipes aceitarem isso, galera. Infelizmente, já estava agendado que iria acontecer dessa forma. E aconteceu. Enfim, galera. Depois disso tudo, a grande final. Lembrando, vou tirar os melhores momentos da estreia oficial da Get Heal. Vou trazer aí. Eles melhoraram bastante aí para a grande final. Pelo menos isso, né? Muito obrigado, Get Heal. E enfim, galera. Vamos para os melhores momentos, que é o que vocês estão esperando. Bora lá. Vamos que vamos! Bem, Imperial começa agora com o Lux, hein? Defendendo. Já acertou o primeiro HS. Ele começa como? Com vontade demais. Já acertou o Nizinho, mais o Vini. Que contra três, Cauês. Já está de olho. Ele levou o dele ainda. Agora resta só o Jacaré. Que não dá para cá o Jacaré. E aí, hein? Situação, momento importante. Henrique na distância. Esmoquina protegendo. Mas ele encontra. Ele busca o primeiro. E agora? Ele ganha tempo. Ele ganha o round. Ele vence o clutch. Sendo no meio da rapaziada. Mas o Henrique leva o Bibuzeira na distância. Aí o Lux. Entra em ação. Derruba o Phelps. Obrigada com isso. Vem pressão em cima deles. O Nizinho já buscou o primeiro. Troca de arma. Pega a cala decente. Mas ele recebe o Agra. Nossa. Que isso, Cauês. Que roundaço da bem. Mas ainda assim não serviu de nada. Opa. Olha o Lux. Já levou o primeiro. Tenta buscar mais um. Bibuzeira vai no meio da bagunça. No meio do pagode. Leva o seu também. Veio clique da Imperial. Não plantou. Henriquez abre bem. Já pune o jogador ali rapidamente. Já sabem do Henriquez. Mas o Cauês também caiu, né? A troca de um para um fica interessante para a equipe da Imperial ainda. Que se derruba o cara do bombe, tem mais liberdade. Só que ele não está dando espaço. Olha, Nizinho. Foi fazer uma bang. Tomou na cara. Foi eliminado. Traz de volta o Lux agora. Sorresto Vini. Que perde o duelo. Ponto a ponto. Molotov para não deixar o cara da areia. Mas ele quer dizer vai lá matar o primeiro. É trocado rapidamente. Nizinho escapa da flecha. Mas não entendeu de onde vinha. Adversário Vini. Já busca mais um. A gente mandou muito bem nessa abertura. A gente tem incendiado nos últimos instantes. E vai forçar a saída em cima das chamas. Mesmo assim, garante um abate Nizinho. Mas cai a casa. Olha só. Chegou o Henriquez sozinho no Xuxa. Eliminado. E era um round, meu Deus. Olha o plant no último instante. No momento perfeito. A C4 vai ao chão. Isso é a rotação, hein? Está com o jogador nas costas. Tem o Henriquez punido. Cai dois na mão dele. Mas que isso? Cai a casa também. Ele quer dizer... Não vai segurar o último Henriquez. O jacaré vai te pegar. E agora vem. Henrique abrindo o ângulo. No way. Abre um caminho para saber. O Lux está totalmente perdido. A galera grita vai morrer e pega o primeiro. Muito importante também. E outra. O pistãozinho. Nossa. Que isso? O round bem começou e já acabou. A P perde três jogadores instantaneamente. Agora eles vieram com dois ou três HR. O Fili já puniu mais um. Toma uma smoke. Vão procurando. Vão encontrar. Nove. O goleiro Henrique o zagueiro. O Phelps vai tentando chegar aqui. Ele sem travante. Camisa nove. Mas já o peor abate. Se lhe o Drizinho. Olha a equipe da PEN. Está cercada por aqui. Tenta enfrentar o Lux. Mal sabia. Ele quer o time todo. Tentando buscar. O Vini é surpreendido ainda. Ganhou o tempo. E é interessante que o Henrique já foi captar essa informação lá no ar. E garantiu. Olha aí. Dois divida para o Henrique. Aí ele fala. É melhor eu usar minha informação de câmera aqui. Pegar a informação. O Henrique tenta fazer o punch da C4. Vai colocando a bomba no chão. Vão enfrentando. O Cauã já buscou mais um. O round era bom do Imperial. Phelps não desiste. E agora espera mais um pouco. Deixa o jacaré chegar. Está cravado. Meu Deus. O Cauã. Ele sabe do Henrique. Ele brinca na movimentação. Para garantir. Vai para cima do Henrique. Meu Deus. Cauã. Garante o round. Faz tudo. Faz tudo. Sim. Pelo amor de Deus. O cara aí. Com você. Com você. Mas quem fez a banha agora foi o Henrique. Já garantiu a batidora. Levou mais um. Olha a chegada do Henrique. Ele pegou. Ele pegou. Ele é eliminado. Dá para dominar essa região. Boa. Molotov no Henrique. Mas ele sai matando. Ele sai buscando o abate. A situação ali do cara do Pedro da PEC vai ficar difícil. Olha o decente eliminado. Cai. O Phelps estava recuperando da banca ainda. O Vini viu a quebra do tapete. Mas a calça eliminado. Vai. Já faz show. Olha aí. Olha o decente cravado. Já levou o primeiro. O Phelps que levou esse. Mas levou o pior. Ele abre o caminho. Mas o Henrique leva o primeiro no Smoke. Noé quer trazer de volta. Vamos criar mais abates. Movimentação do Cauê. O Lux passou no Smoke. E está lá na frente. Morotado. Mas vocês já sabem do Henrique na posição. Lux. Ai, ai, ai. No caixão. Vai aproveitando o Smoke muito bem. Mas é visto. Eliminado. E é demais realmente. Enquanto o velho decente. Busca o primeiro abate. Vai levar mais um. O Phelps. Meu Deus. É trocação em todo lado. Noé está preso. Vai trocadilho. Vai sair. E ele sai matando. Nizinho encontrado. Imperial. Fecha o primeiro mapa. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição. Você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. Vai para B. Decente. Levou primeiro. Mas fica por isso mesmo. O Cauês traz de volta rapidamente no abate. E o Felpera. E encontrou. Mas estava tirando ali o Cauês. Vamos ver agora. Na movimentação. O Felps busca o seu abate. Quer buscar mais. Finalmente. Os caras basicamente. Ui, ai, ai. Cauês eliminado. E o Nizinho. Sozinho no lance. Sem a pop. E opa o Nizinho. E é isso. Na movimentação. Cauês encontrado. Eliminado. Mas a troca é feita. Decente. Busca o seu também. Agora abrem a Smoke. O Noem. Não aproveita. XM 1014. Mais decente. Ele tem a chance. Para que é isso, decente? Para que? Saiu atirando. Deu a chance do Lux, hein? E o Lux gosta desse momento aqui. Vai dar a volta da Smoke. Mais o Vini. Quem não percebeu isso? Para aproveitar. Enquanto vem o fora. Chegando. O Vini buscou o primeiro. Mas é trocado. Será que espera o segundo jogador agora? No segredo. Enquanto isso. O Noem. Porque a entrada vai seguindo para... Ah, o decente. Soma ali do ciclo. Ele tinha eliminado. Resta o Jacaré contra três. Apen se entender. Pode botar a surar. Sabem dele. Vamos ver se vão saber onde ele está agora. Henrique aparece. Já puriu o primeiro. A C4 mete o pé. A C4 vai plantando o B. Enquanto Henrique vai se reposicionar rapidamente. Não vão tentar impedir a movimentação dele. Ele vende a W, né, cara? Ele gosta dessa W pelo clutch. Abre a porta. Já viu o adversário. Vai somando. Mas o Luke já estava aqui juntinho. Essa é uma boa ideia. Olha o bigoseira, cara. Olha a passagem do fora. Esse livro do Phelps. Desce do terra. E a equipe da Ben vai tentar posicionar rapidamente. Já foi visto. Não é. Estão esperando uma bang. E acabou morrendo de graça. Cai o Vini. A Ben. Olha o pulo. Que é isso, decente. Foi tentar ali se reposicionar. Fugir da bomba, né? Não tinha como plantar ainda. Chama atenção. O bigoseira não consegue dar cobertura. O Lux garante seu abate agora. Enquanto o bigoseira marca a rampa. O Noe marota nas Smokes. Tentando ser maluco. Henrique, esse terceiro duto já dado. Cara, que round maluco. O Nizim já busca. Já busca o abate do Noe. E aí, pelo jeito, já foi o round, né? Henrique tá em perigo ali fora, viu? Nossa, o bigoseira infiltrou. Passou o galpão. Derruba ali o Henrique. E aí já sabe o decente. Vai chamando atenção. Vai espeitando. O decente leu. Perfeitamente o que tá acontecendo. O parizinho. Entrando no miolo. Meu Deus. Ele tá preocupado com o primeiro. Levou um. Levou dois. Ele desceu de fininho pela chaminé. É você, Papai Noel? Eu te trouxe um saco de bala. Que isso? E aí? É o Felpera. Felpera. Sozinho no round. Eliminado. Felpera e decente juntos. Se livram dele. Henrique na rampa. Já pune o Cauês aqui agora. Ai, seu incendiário tá belado ali por cima. Mas perde o controle dessa região. Olha o Felpera. Olha o Felpera. Junto do decente no pezinho maravilhoso. É o pezinho invertido, né? Ele dá o pezinho aqui. Cade arma. Matava. O Noé aparece. Henrique leva ainda assim o plant da C4. Ponto confirmado pra Imperial. Tem pressão em cima dele. Ele guiva aqui. Oh! Henrique voa a rampa, mas não deixou de graça. Ele leva o Felpera agora. Vai se repulsando ali pro lado de fora. O Noé brinca ali com a escada. Vai avançando. E busca um bom sitear. O Nizinho já tá chegando ali de novo. Noé. Pega o primeiro abate. Nizinho quer buscar mais um abate ali também. Mas deixa agora. 4v4 after plant. Temos aí em posição jogadores aqui. Da bem. Caiu Lux. Decente vai marcando aqui. Região. Caiu, Nizinho. Que isso? Olha o que a Imperial tá buscando. Agora sim, só o NQZ. Não cadastre tudo. Valendo. Valendo, Jesus. Valendo aqui o round. O Cauê levou pro primeiro. Busca um também o Lux. Aparece o Cauê de novo. Tentou uma jogada rápida. Já se reposicionando, mas olha. Troca de arma na frente do Vini. Que tava infiltrado. Vini. Já encontra o Nizinho também. E agora o Henrique não vai saber, né? NQZ vai receber ele de frente. O Henrique. Garante. É rush. É de novo. É de novo. O Vini acerando. Pegou a de surpresa primeiro. O Garantino se abate. Cauê se demorou pra entrar em ação. Acabou se derrubando também. Biguzeira. Corrige tudo, mas não. Henrique. Pra equipe da Imperial. Mais um Dizinho. Aproveita o primeiro. Cai mais um. E agora é o Vini na Smoke. Tentando sobreviver. Tentando segurar. Leva o seu. É trocar. Por fora. Vai buscar jogo. Colocou a capa e vai tentar ser herói. Dá demais o round pra equipe da Imperial. Mas ele não cai. Levou o primeiro. É a sequadropada. Cauê se já foi visto. Vai conseguir cercar o DC. Ainda com informação. Felper entrou tudo. Tava lá dentro. O Bigu. Marinho de aluguel. E aí. Só o Cauê se de pé. Vem a chegada do Vini. Abrindo. Eliminado. O Pixel já tem três jogadores da Pay por aqui. Pra não deixar a Imperial passar. Cai o NQZ rapidamente. Mas aí. Fica por isso mesmo. Ponto da Pay. Tava a ser de granada. Vai entrando. O Biguzeira. Tentou amarotar na Smoke. É punido. E agora em Molotov perfeita. A C4 ainda não fez seu caminho pra A. Eles não tinham se comprometido ainda com a bomba. Vai fazer seu caminho ali contra o decente. Desce aqui o segredo com faca na mão. É abatido. A quatro agora. Quinze segundos. Tem que passar. O Lux tá de olho. Olha o spray. E o spray bom. E sete. É a Pay Game em quatro jogadores. Pra fazer esse atropelo. Só resta o jacareme. É bom. Mas não é bom não. Ponto da equipe da Pay. Posição forte. Mesmo perdendo. Tem mais arma aí pra vários rounds. Uma vez ou outra vale a pena ser as outras. Opa. Nisi já levando mais um. A casa vai caindo. Pode ser o fim do... Uma formação muito de ser a equipe da Pay. Com o Cau... O que é isso? A decisão de disparar na Smoke. Felps e Smoke é um casamento que não tem fim, né? Não dá pra desacreditar. Nisi avança no miolo. Derruba mais um. E agora é só o Cauê segurando. Vira eliminado. Fim de mapa Pay. Empata essa série. Oportunidade. Vamos ver. Decente. Na posição. Vai tomar a HS. Já começa sofrendo aí. A Imperião. Felps traz de volta. Mas é cercado. Eliminado. Henrique. Avança nas Smokes. Tenta encontrar algum abate sem sucesso pra ele. E o que é isso? Plantou a C4 Lux. E saiu rushando loucamente. Segurou o W. Não entendi o que aconteceu. Deidão, isso tem ensornado muito meta nos pistols, viu? A maior parte dos times tem o jogador que planta ou o jogador que tá no cover e começa o smoke da base. E eu acho que ele aproveitou que tava no reload de alguém que tava atirando. Exatamente por isso. Olha, tá desarmando. Já fez ali uma metadinha. A Molotov não foi boa. Foi sim. A Molotov expandiu. Um defuse garantiu o romp imperial. Mas não tinha kit. Vai caindo mais um. Cai a casa. A penga. Nossa, a Molotov boa no decente. Força saída. Ele tá ligado. Mas a Bang. Deixa ele completa. Eles não chegaram nesse meio. Fez a leitura do Vini. Levou o primeiro. Tem mais uma galera aí. Que busca mais um. Não esperava o terceiro. Lux, biguzeira. Vini aparece. Deimperado. Quase mata os dois, hein? Matou o primeiro. Deixou o bigu com metade da vida. Se tivesse um pouquinho mais de tempo pra MP9 cansar. E olha o Felpe nas costas. Olha onde tá o Felpeira. Ele quer mais que um abate. Vai tendo paciência. Garante a eliminação agora. E vem o seu companheiro, né? Viu? Era uma smoke. Tá preocupado com o escurinho. Assim vai ser o pé. Já levou o Nizinho primeiro. Vai fortuna acima. NQZ. Leva o seu. E agora? NQZ! Não tá 100% confortável, mas tá bem ainda. Olha o Vini. Tomou o Wang. Na cara dele. O Wang voltou. Biguzeira levou o seu. Lux levou um também. Mas decente. Corrige agora do meio. Mantém o controle do meio imperial. Mas quer batalhar por mais. Queria tudo. E o Nizinho, cara. Ele tá sendo um defensor, né? Ele mexeu ali. Era uma smoke, na verdade. Só não tinha. Mas o pulo. Meu Deus. O Jacaré levou o primeiro. Vai sobrevivendo. Se encontra a fuga dele. E agora o Noe chega. Ai, ai, ai. Existiu. Boa play do Felpeira. Mas é o Noe que derruba mais um. A He é boa. Ele sobrevive. Oito de HP. Vem buscar jogo. E faz mais um abate. Não, já fiz quando era mais novo. Eu tenho a dificuldade aí. Tô de sacanagem, cara. Eu tô usando já de GPT, Biguão. E olha a batida forte e meio lá, ó. Ó, batida forte e meio. Noe, decente. É pelo meu lugar. Olha o Lux. Na abertura de sniper. Que isso. Tá pra esquerda, né? Olha a chegada, Cauês. Atropelou. Fez eliminação. O Felpeira vai jogar no round ainda, hein? Vai acreditar no ponto. Vem se aproximando agora. Se quase tá plantada. Ele escapou. Já puniu bastante o Lux. Que leva o Henrique. Cai agora o Cauês. Mais o Felps. Eliminado. Será que vai estar atento? Tem muita gente na real. O Bigu venceu. Já sabe de mais um. A granada no Henrique. Ainda leva o Cauês. Foi nesse momento que ele pegou. Abate foi antes. Pelo amor de Deus. Vire. Aparece. Mais o Nesita de olho. Na posição aqui. Pode estragar o round ainda. Nossa. O timing. Meu Deus. O Decente matou o cara que tava só pegando informação do outro lado do mapa. E acabou deixando vendido no lance no way. Decente ainda vai jogando nesse round. Não é o último round. E olha. Não saiu da posição da... O Decente. O Nesim. Tá buscando jogo. Calma. Mas levou o Decente. Era a única linha de defesa. E aí, olha. Quem roda. É o no way aqui na B. Foram pra A os jogadores. Ainda tem mais um escondidinho. Cara, que doideira, hein? Só tá o Henrique marcando essa B inteira. NQZ vai plantar a C4 por lá agora. E aí? Quem que vale a vantagem? Quem busca a troca primeiro? NQZ não sabia. Não tinha ideia. Surpreendido. Eliminado. Biguzera. Atropelado. E nesse último round, a Imperial volta a pontuar 9 a 3 aqui. Olha o que vai chegando. Vai se tomando na cara também. Valendo, hein? Parece que estão repetindo o pistol. Pistol round na tela. Veio. Olha o Noé e o Phelps. O Noé levou os dois. Na verdade, decente músico dele. Onde jogo? O que eles usarem? Agora eles vão repetir o eco, depois o armado. Esse é o caminho, velho. É, a chance deles voltarem aí no placar. É, se jogar igual a Pain jogou, tem chance mesmo. Aí você tem que ver se a Pain vai jogar igual a Likudar. Opa. É. Nossa, quando eu vejo esse... Pisco às vezes. Olha o decente. Chegou! Biguzeira acabou com ele. Será que recupera essa... Olha o Calrês, meu Deus! Cadê a justiça nesse mundo? A equipe do Pain! Lá vai o Noé aqui, ó. E curtando a distância. Biguzeira tem visão aqui um pouquinho. A smoke do Henrique foi na cara do Noé. Vai tentar fazer passagem. O Plante. Biguzeira acelera. Cancela o Plante. Oito segundos. Noé tem que matar muito rápido. Vai procurando. Não encontra na fumaça. A Pain Gaming faz 10 a 5 no mapa. Olha as últimas duas balas. E Noé soprende a sobra dele. Olha o NKZ cravado por o primeiro. O NKZ! Na raça. Vai trazendo de volta. Teve que vencer o BBR mais cedo. E vai se aproximando de um título. Em casa. O primeiro título brasileiro. De cizinha puros, hein? Tá preocupado com um lado só. Foi atropelado. É lá o tiro. O NKZ! Lá vem a Imperial! Acreditando no seu potencial. O Biguzeira procura mesmo que sem sucesso. Cauês vai dar a volta, Biguzeira. Leva o seu agora. Vai dando a volta da rampa. O Lux já leva mais um. O Cauês vai chegar. Meu Deus! O timing! Felpera! A salvação! Vai pro clique agora, Biguzeira. Espera a movimentação. Vem Granada. Tem Smoke por aqui. E aí? Vai ter que somar, hein? Vai ter que somar. Que isso, Bigu! O Teleto primeiro! Agora um V1. O Lux! Ele me derrata! No way! No way, cara! No imediato. Henrique tá de olho. Vem o pezinho! E o pezinho efetivo. A única arma, a Bune. Tem que tirar de lá que ela tá no pé imperial de qualquer jeito, né? E se a gente tá procurando ela, exatamente, né? Faz a decisão ali. Enquanto entra do outro lado. No mapa, Zeus! Xamei! Apareceu aqui o Dizeu do Cauês, mas ele não sobrevive. Não consegue recuperar ela. No way faz a troca. E a Pain vem pro round. Olha a chegada. No way! Abre Smoke, levando o primeiro, Biguzeira. Busca mais um. No way! Mata mais outro, mas a chegada ele quiser. E agora é só o decente contra dois. A C4 nas suas costas. E o round, né? A Pain Game não sabe pra onde que ele vai. Vão trabalhando juntinhos. Vão passeando pelo mapa. E o decente vai avançando aos poucos, né? Trocando de posição. Cara, que clima tenso esse round, cara. Cara. E eu gosto muito desse clutchzinho de mão dada. Os dois jogando juntinho. E olha só a chegada do decente. Já viu o primeiro. Já entendeu a situação. Matou ele. Já imagina o segundo jogador juntinho. Agora Biguzeira. Se esconde. Abre! Descente! Garante o round. É ponto! Dá passada dos jogadores. Vai se aproximando. O Cauê se leva o primeiro. Vence o duelo de Dora da Pain. Tem a vantagem nessa rodada. Tem defuse também. A equipe da Pain Game agora. Lux se movimentando bastante. Ele cai. É o No Way de novo, cara. A juventude fazendo o seu estrago. Mizin. Em posição aqui. 15 segundos. Que é isso, Imperial? Tem que entrar. Tem que plantar. O NQZ antecipa. Leva os dois. Que é isso? NQZ. Garante o match. Point pra Pain Gaming. 12 a 8. O jogador tem gol. Molotov, mas não tem treino no esporte. Tá preso. Alguém ajuda ele. Alguém facilita a situação. Joga a Molotov também pra se proteger de um jeito que pode. Vai vencer um duelo de NQZ. Protegendo o companheiro. Sai com vida. Não. É punido. Mas ele quer dizer. Já leva mais um. Pode ser o fim. Vini quer plantar. E aí? Velpeira atrás de volta. 3v3 aqui. Tempo favorável, Imperial. Lux. Tá na marcação. Vem se aproximando aos poucos. Já tá em boa posição ali de Tech9ne. O Henrique. Jacaré. Lux no pré-file. Já entendeu, né? Onde tá o jogador. Quem que vai buscar o combate? É a Pain. Levou primeiro. Caio mais um. E aí? A Pain Game é campeã do Get Heal. Eles conseguem vencer a Imperial. Garantem por dois mapas a um. A virada nessa final. Absurda performance. Incrível o jogo. E a Pain Game com mudanças recentes com a juventude. E aí? Eu vou... E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti